Chegou a hora do Parque Shopping Prudente. Promoções pra você presentear o seu amor no dia dos namorados. Vamos lá? Vem comigo! Promoção Erg Parque Shopping Prudente. Promoção básica. Comprando uma peça básica, preço normal. A partir da segunda peça, você tem 10 reais de desconto. E parcelem até 5 vezes no cartão Erg. Vem! Parque Shopping Prudente. Aqui tem a lua de prata. Peças pra você presentear o seu amor a partir de 25 reais. E o melhor, tem tudo em prata e também semi-joias com pedraria. Lua de prata. Sandalharia com promoções pra você presentear o seu amor no dia dos namorados. Que tal uma sandália personalizada para ele ou para ela a partir de 41 reais? Venha! Presenteie com Adelaço no dia dos namorados. Moda masculina e feminina até 30% de desconto para o seu amor. E é claro, parcelando até 6 vezes os cartões. Adelaço! E aqui na Praça de Alimentação do Parque Shopping Prudente, você se delicia desde o café da manhã até o jantar. E o melhor, das 11h30 da manhã até 1h30 da tarde, você não paga estacionamento. Venha para o Parque Shopping Prudente! E aí E aí E aí E aí